Signos no amor, nove combinações quase inevitáveis, descobre as áreas mais importantes no mapa astral quando o assunto é romance. Um relacionamento romântico precisa de muito amor para prosperar e compatibilidade para se sustentar. Embora os opostos se atraiam a longo prazo, é necessário que haja certa semelhança e compreensão para que a chama permaneça acesa. Será que aquele clichê de escritos nas estrelas é real? Há mesmo signos predestinados ao amor? Calma, não é bem assim. Relacionamento é muito mais do que a personalidade de cada um. Mas, sim, algumas combinações são quase que inevitáveis. Quando o assunto é romance, não basta olhar apenas para o signo solar de cada pessoa. Vênus, Lua, Casas 5 e Casas 7 são áreas tão ou mais importantes no mapa astral. Se quiser a análise completa do casal, faça a sinastria amorosa. Nesse mapa, são interpretadas as trocas mais importantes para você e para quem você se relaciona. Nove combinações de signos, quase inevitáveis. Touro e Escorpião. Os signos se completam e combinam até na teimosia. É um casal que ama o toque e estar junto. Só é preciso cuidado para não se deixar levar por tanto desejo. Vão com calma. Pode rolar forte atração de opostos com muita sensualidade e química na cama e fora dela também. Mas é importante que entendam suas profundas diferenças. Dois, Gêmeos e Sagitário. Tanto Gêmeos quanto Sagitário têm pavor de rotina e curtem surpresas, viagens e passeios para animar a relação. Vocês combinam em quase tudo. É preciso ter cuidado com a arrogância intelectual. Forte atração de opostos que precisa de muita compreensão e diálogo para Sagitário não impor suas ideias. E Gêmeos entender a busca pela verdade e o lado passional de Sagitário. Três, Câncer e Escorpião. São signos muito diferentes, mas ao mesmo tempo complementares. Levam a sério o que sentem e se entregam de corpo e alma ao relacionamento. Cuidado para não se perderem tanta entrega. Pode ser um encontro maravilhoso, pois Câncer pode ajudar a desarmar um pouco Escorpião e Escorpião nutre Câncer com seus sentimentos intensos. 4. Ares e Gêmeos. Complementares é a melhor descrição para vocês. Podem tanto ser um casal quanto melhores amigos, pois curtem conversar, sair, viajar e qualquer outra aventura. Podem passar meses juntos que sempre terão assunto e atividade juntos. Tende a existir boa troca de ideias e muitos encontros diferentes. Mas é preciso combinar outros aspectos do mapa para que a relação se estabeleça e não seja um fogo de palha. 5. Virgem e Câncer. É uma relação de aprendizado mútuo. Um relacionamento que pode ser profundo e cheio de paixão, afinal, vocês gostam de cuidar e demonstrar o carinho se dedicando um ao outro. Câncer pode evoluir com o discernimento e habilidade prática de virgem, e virgem pode aprender a dar mais vazão aos sentimentos. 6. Libra e Sagitário. Amor puro, que não é de se exigir muito em troca, apenas muita cumplicidade. Vocês também dividem a paixão pela justiça, fazendo com que consigam negociar as diferenças e se entender como ninguém. A curiosidade que ambos têm pode tornar interessante o relacionamento porque Libra desperta em Sagitário o desejo de compartilhar a vida, e Sagitário aprende com Libra a buscar mais equilíbrio. 7. Aquário e Leão. Signos opostos complementares, vocês precisam aprender a ter a mente aberta para o que o outro tem a ensinar. Sonhadores, juntos vocês podem aprender muito e fazer pequenas transformações no mundo. Atração de opostos que para acontecer, Leão precisa entender o foco nos grupos e amigos de Aquário, e Aquário compreender o foco em si mesmo e no prazer pessoal de Leão. 8. Peixes e Câncer. Um beijo despretensioso pode virar casamento. Só é preciso cuidado para que os excessos não virem sentimentalismo e que não haja uma codependência. Relacionamento maravilhoso de muito entendimento e sentimento. A principal diferença é que peixe se doa mais às outras pessoas, e Câncer prioriza a família. 9. Leão e Sagitário. Quando dois signos fortes se encontram, pode dar tudo ou nada certo. Tanta intensidade tem que ser usada para o bem da relação e para construir algo que some aos dois. O relacionamento entusiasmado tá um. Mas será preciso que Leão não tente segurar demais Sagitário. E Sagitário deixar Leão se sentir importante. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo. Segue o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no whatsapp. Destrave a sua vida hoje. O que foi esse a vida hoje? O que foi isso? O que foi esse a vida hoje? Amém.